Sonda-me, Senhor, que me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra Enche-me até que em mim Se acho só a ti, então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor, usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, enche-me E usa-me, Senhor E usa-me, Senhor, quebranta-me Eu sinto o teu vento soprar A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido ao teu altar Uma coisa eu te passo Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu céu Transforme o meu céu De braços abertos estou Coração rendido ao teu altar Uma coisa eu te passo Uma coisa eu te passo Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu céu 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 Transforme o seu céu Transforme o teucor Com o seu amor Em meus ossos vento Em meu peito entre dentro de mim De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser É sem a vista minha mãe se orgulhar Achuga, achei o meu lugar Os que confiam no Senhor são como os monte de cião Dia difícil vem, mas eles não se abalam não O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra vossa e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida É sem a vista minha mãe te orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Foram tá desse lado é que eu sobrevivi Tá nas batalhas que eu prevaleci Mano, vê se hoje estou aqui Diferente do mal que queria de mim Se tua fé é fraco, o dinheiro te compra Se tua fé é fraco, o dinheiro te compra Se tua fé é fraco, o dinheiro te compra Saiba dividir aquele que te aponta Saiba dividir aquele que te aponta Saiba dividir aquele que te aponta Os que confiam no Senhor são como os monte de cião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra vossa e a meta é ser vivida E o prêmio de chegar na terra prometida A alta e plebó É se eu fiz pra minha mãe que eu vou olhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Vestido tentando me encontrar Foro tá desse lado é que eu sobrevivi Tá nas batalhas que eu prevaleci Mano, vê se hoje estou aqui Diferente do mal que queria de mim Se tua fé é fraco, o dinheiro te compra Saiba dividir aquele que te aponta Saiba dividir aquele que te aponta Os que confiam no Senhor são como os monte de cião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Toda fase pra vossa e a meta é ser vivida E o prêmio de chegar na terra prometida ructo por todos nós E o prêmio de deixar E euäg Joe Rahn Vamos lá casa de papai A salvação, o verdadeiro amor O inimigo agora cai Caiu por terra em nome do Senhor Vamos embora, vamos adorar A única que é digno de receber Nessa batida agora vem louvar Nessa festa no céu tá faltando você O amor de Cristo que me conquistou Novo motivo pra viver Independentemente do que sou Ele me ama mesmo sem eu merecer Tô te falando, vem para o Senhor Não há mais tempo pra perder Essa é a hora, vem e não demora A casa de papai, de lugar pra você La casa de papai Vamos lá casa de papai A salvação, o verdadeiro amor O inimigo agora cai Caiu por terra em nome do Senhor Vamos embora, vamos adorar A única que é digno de receber Essa batida agora vem louvar Nessa festa no céu tá faltando você O amor de Cristo que me conquistou O amor de Cristo que me conquistou Me deu um novo motivo pra viver Independentemente do que sou Ele me ama mesmo sem eu merecer Tô te falando, vem para o Senhor Não há mais tempo pra perder Essa é a hora, vem e não demora A casa de papai tudo é pra você O amor de Cristo que me conquistou A casa de papai e o senhor do soldado E mais um sucesso pro papai O cai é do homem Faz o levantar de Deus A ele toda honra e toda glória Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresça em Senhor Mais e mais E como serafins que cobre o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam sua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresça em Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Em tua presença é meu prazer No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me esconde Só teus olhos me veem Antes de eu falar Antes de eu falar Só teus olhos me esconde Mesmo assim se entregou Oh impressionante Impressionante infinito Osado amor de Deus Impressionante infinito Impressionante infinito Osado amor de Deus Osado amor de Deus Amém 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 Graças a Deus tem um motivo pra cantar Graças a Deus tem um motivo pra cantar Amém 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 Tão eu Logo quem era eu E via tão sozinha afastado de Deus Andava pela casa o surdo não vinha Triste e sem dormir E agora está aqui comigo Não temo mais nada o perigo És meu grande e fiel amigo Nada mais a temer Agora eu posso cantar Agora eu posso dançar Pois foi tão grande todo esse amor Que transformou minha vida Mudou minha mente tão inconsequente Virei um crente, crente inteligente Crente que ora Graças a Deus tem um motivo pra cantar Graças a Deus tem um motivo pra dançar Não eu, logo quem era eu Vivia tão sozinha afastado de Deus Andava pela casa ouçando não vinha Triste sem dormir E agora está aqui comigo Não temo mais nada do perigo És meu grande e fiel amigo Nada mais a temer Agora eu posso cantar Agora eu posso dançar Pois foi tão grande todo esse amor Que transformou minha vida Mudou minha mente tão inconsequente Virei um crente, crente inteligente Crente que ora Vamos lá Não temo mais nada do perigo Tchau, tchau. Tchau.